E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Hoje, ué... Vocês lembram que vídeo passado, episódio passado, a gente vendeu tudo isso aqui em Kiu-Ju? E agora voltou pra cá. A nossa vozinha tá ali, tá direitinho, mas, cara, o que aconteceu? Não era pra ter... por isso aqui tá tudo aqui, não. Muito esquisito, ué. Enfim, não sei porque que isso ocorreu, não, hein. Sei lá, mas vocês viram, né? No episódio passado, a gente vendeu tudo isso aqui em Kiu-Ju. E eu ensinei pra vocês o bug do Kiu-Ju infinito. Pois é. É, eu ensinei mesmo, porque, assim, todos merecem saber como fazer o Kiu-Ju infinito. Cara, deu 9 mil em Kiu-Ju, rapaziada. Se você perdeu esse vídeo, volta um vídeo antes desse, né, um episódio antes desse que vocês vão ver como é que eu ensino a fazer o bug do Kiu-Ju infinito. E vale muito a pena, galera. Deu 9 mil... 9 mil e meio só em Kiu-Ju, rapaziada. Só em Kiu-Ju. Então vocês imaginam, foi muito dinheiro. Vale muito a pena vocês assistirem o episódio passado, hein. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Muito importante fazer a comunidade crescer e se desenvolver. Então já vai se inscrevendo, não deixa pra depois. Fechou? Manos, importantíssimo... Deixa eu ver qual é o numeração da chave aqui antes que eu esqueça. Não dá pra ver? Ok. Manos, importantíssimo, mas importantíssimo mesmo, que vocês deixem aquele dedãozão no like, galera. Deixa aquele dedão no like, tá? Preciso muito de engajamento nos vídeos. Muitos engajamentos eu tô precisando nos vídeos, beleza? Então deixa o dedão no like. Por quê? Porque dedão no like, galera, mostra pro YouTube que vocês estão gostando dos vídeos, né, e lança o vídeo pra mais pessoas diferentes aí que não são inscritas no canal. E assim eu consigo mais inscritos pra fazer a comunidade crescer, né, e consigo mais visualizações, mano. Então, por favor, aí, carinho, deixa aquele dedãozão no like aí. Não custa nada pra vocês, é menos de um minuto também, né, e vocês vão tá me ajudando demais, beleza? Vamos trocar essas rodas aqui. E galera, não se esqueçam de acionar o sininho de notificações. Sai vídeo novo aqui no canal de terça a domingo. São três vídeos por dia, muito conteúdo novo, muito conteúdo diferente aí pra vocês, fechou? E galera, não se esqueçam, tá? De... Na terça e nas quintas-feiras nós temos live aqui no canal, às sete horas da noite. Muita interação com o pessoal, né? O pessoal gosta de interagir bastante nas lives aí. É muito legal, é muito divertido, vale muito a pena. E eu aguardo vocês lá. E por que que eu não tô conseguindo pegar esses parafusos aqui, minha gente? Qual é a moral? Ahá, era o último. Nossa, esses aqui são grandes mesmo, hein? Tá maluco. Mas ok. Vamos tirar essas rodas aqui. Já vou levar pra lá, vou deixar as coisas organizadinhas e bonitas aqui, né? Como eu tenho deixado sempre na nossa... Quer dizer, mais ou menos, né? Não tá sempre bem organizado e sempre bonito, mas eu tento, né? E pelo visto eu não preciso ir nem no lixão pra buscar os outros garrafinhos de Kiu-Ju, né? Porque elas já apareceram aqui. Cara, a mesa do bebão ficou extremamente cheia de Kiu-Ju. Cheia, cheia, lotada. Foi assim, ó. Foi algo inédito. Vocês não tão ligado. Foi muita coisa vendida. Sério, pra dar 9 mil em Kiu-Ju, rapaziada. Assistam o episódio passado que vocês não vão se arrepender. Vamos botar essas rodas aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, mano, como vocês viram aí, eu troquei as rodas do ricochete, né? Botei as rodas de rali que a gente já tinha comprado alguns episódios atrás, mas eu ainda não tinha trocado, né? E dei uma nova pintura aí pra ele. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa nova pintura branca dele com capô preto. Eu, pessoalmente, eu acho bacana, né? Mas cada um tem o seu gosto, né? Vocês podem me falar aí o que vocês acharam, beleza? Que até vai ser bom. É muito bom quando vocês deixam algo nos comentários aí. Então vai deixando aí o que vocês acharam nos comentários. Vamos ver como é que ele tá de gasol aqui. Um pouco em cima do meio tanque, tá bom. Vamos no mercadinho fazer nossas compras que nós estamos precisando. É, a gente tá mal de mantimentos aqui da casa. A gente precisa fazer algumas comprinhas aí pra gente poder... Essas rodas aqui... Tomara que essas rodas aqui dêem alguma diferença, né? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. É brabo. O ricochete desliza demais na terra. Ratola, muito fácil. É um carro que, assim, eu acho bem ruim de usar, na verdade. Ah, então o que tu tá usando? Porque eu gosto de variar, né? A gente precisa variar aqui também. Não adianta ficar só usando o Satsuma, até porque o Satsuma, ele estraga. Então a gente precisa poupar um pouco do carro. Então, né? Vamos fazer algumas coisinhas com o ricochete aqui. A gente faz com a vanzinha também. A gente faz com o caminhão também. Mas eu acho que agora com essas rodinhas aqui vai ser um pouco melhor. Vamos ligar a luz alta aqui, que eu não gosto de andar com os baixos. Não gosto sempre de andar de luz alta. Ó, já deslizou. Beleza, galera. Chegamos aqui no mercadinho. E chegamos com tudo, né? Porque eu vim voando. Vamos fazer as nossas compras. Erru! Beleza. Um saltinho pra animar a festa. Babaca. Esse cara é um babaca. Tô nem aí pra ele agora, não. Beleza, vamos lá. Vamos comprar coisas pra fazer aqui o Ju. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois desse. Olha aqui. Que isso? Tem bagulho aqui também, rapaz. Tem no chão também. Cara, o que aconteceu com o... Nossa Senhora. Bug mais louco da vida, né? Mas tudo bem. Vamos botar aí dentro. Cara, tem garrafa de Kiu-Ju jogada dentro do mercado, velho. Vai entender um troço desse. Olha só. É garrafa de Kiu-Ju. Tem garrafa de suco jogada dentro do mercado. Eu vou deixar elas aqui. Não, eu vou levar, né? Ou não? Não, eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar ali. Não vou levar isso agora, não. Caraca, mano. Por que será que surgiu essas garrafas aqui? Depois que eu resolvi fazer o bug do Kiu-Ju, essas coisas começaram a acontecer. Tô nem aí. Deu muito dinheiro mesmo. É o que eu precisava. Tem problema não. E tem mais aqui, será? Olha ali. Tem. Pior é que tem. Ainda bem que eu fui olhar. Que coisa, velho. Como é que pode, né? Cheio de garrafa espalhada por todo quanto é lado. Tem mais garrafa aqui? Isso mesmo? Caraca, irmão. Bagulho bizarro aí. Bom. Vamos pegar aquela última lá. Aquela última eu não tô conseguindo. Tá bom. Vamos fazer as compras pra... Pra onde primeiro? Vamos fazer as compras pro site de suma primeiro. Cara, eu tenho muita coisa. Vou comprar tudo. Pronto. Comprar tudo em vela também. Fluido eu vou comprar tudo. Isso aqui eu vou comprar tudo. Isso aqui eu vou comprar tudo. Vou comprar tudo. Caraca, mano. Tinta. Será que eu preciso de tinta? Eu não preciso de tinta, né? Mas tem muito dinheiro. Ah, mas não vou comprar, velho. Não, não vou comprar tinta, não. Pra garagem, fusível, bateria. Não. Tá bom. Nossa, deu 2150. Isso aqui é só pra garagem. Caraca, irmão. Foi muita coisa. Mas não tô nem aí. Vamos gastar o dinheiro que a gente conseguiu mesmo. Azar. Tem que fazer as compras. Agora pra geladeira. Pra geladeira. Vamos comprar tudo. Tô nem aí. Vamos comprar a caixa de leite também. Vou comprar as batatas. Zerei o mercado. Isso aqui não dá pra comprar? Isso aqui não dá pra comprar. Que droga. Que mais dá pra comprar lá pra dentro? Saco de carvão. Não, o saco de carvão é muito grande. Cerveja. Isso aqui também não. Quanto é que já deu? Isso aqui deu barato. Isso não deu caro, não. Tá. Vamos botar já aqui dentro. Cara, agora eu vou comprar as coisas pro carro, né? Vamos comprar... Eu acho que vou botar... Pior que esses caras tão aqui. Vamos bater no carro, né? Saco. Vamos comprar as baterias. Aí. Bateria, minhas baterias. Cara, eu tô esvaziando o mercadinho, mano. Esvaziando o mercadinho. Galera, comprei praticamente o mercado todo, né? Não quis nem saber. Fui lá e fiz o rancho. Agora vamos bater um printzinho aqui, né? Beleza, mercado todo comprado. Agora, né? Bater pneu até em casa. Pois é. Vamos que vamos. Pneuzinhos aí tamo... Tamo bem de pneu, na verdade, né? Vamos tirar aí. Cara, tem muita coisa agora. Agora a gente tá com o carro lotadaço, velho. Muito lotado. Mas beleza. Faz parte. Olha o busão vindo aí. Ah, pra quem não viu a live, galera. Vocês perderam uma live emocionante. No dia 27. A live do dia 27. Rapaziada, foi tenso. Fizemos o rally. Eu fiz o rally, né? Em plena live. Ganhei. Com o motor fundindo. Né? Ou seja, saindo fumaça pra tudo quanto é lado do motor. O bebão furou meus quatro pneus do carro. De sacanagem. Né? Depois que eu terminei o sábado. Quando eu cheguei no domingo pra pegar o carro pra fazer a corrida. O bebão tinha furado meus quatro pneus, velho. Foi a maior sacanagem do bebão aí. Já feita comigo. Corri atrás, troquei os pneus. Motor. É... Tive que trocar a vela do motor. Tive que trocar óleo. Tive que trocar o filtro. Tive que fazer todos os negócios de troca do motor. Pro carro poder ganhar um pouquinho de força. E a gente conseguir competir e ganhar. E eu ganhei, rapaziada. Eu ganhei. Com o carro saindo fumaça do motor eu consegui ganhar. Vale a pena. Assista a live do dia 27. Vale a pena, rapaziada. Vocês vão curtir. Beleza, chegamos galera. Vou botar o nosso carro bem de frente aqui agora. Porque eu tenho um monte de coisa pra atirar do carro. E falando nisso, eu acho que era melhor eu ter botado até de ré, né? Eu vou botar de ré aqui. Porque cara, tem muita coisa. Muita coisa. Eita, nós. Bati. Aí. E muita coisa vai pra garagem ainda por cima, né? Tem mais esse detalhe. Vamos botar na ré aqui, ó. Aí tá ótimo. Beleza. Deixou todas, 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 todas. Fizemos um estoque gigantesco. Deixa eu tomar uma água antes que eu acabe morrendo, né? E agora a gente tem coisa pra assim, ó. Pra durar um mês inteiro aqui, tá ligado? Ah, eu vi que podia contar os meses aqui também, né? Mas não conta. Isso ia ser legal, hein? O que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí. Ia ser legal se contasse os meses aqui no jogo também. Bom, primeira coisa. Vamos ver que sacola é o que aqui, né? Essa daqui. Nossa senhora. Eu tenho que organizar essas coisas aqui. Tá tudo errado aqui. Tem lata de tinta aqui embaixo. Lata de tinta aqui em cima. Ah, barbaridade. Vamos. Vamos organizar tudo. Tem jeito. Não tem como me safar da organização. É. Essa parte é uma parte que eu não gosto de fazer, sinceramente. Eu não gosto de ficar organizando garagem. Mas, né? Tinta aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto